Começou hoje o Fórum Social da Baixada Santista. O evento tem como objetivo discutir a atual conjuntura da região junto com entidades da sociedade civil organizada. As atividades do fórum foram abertas nesta sexta-feira no campus da Unifesp, com a realização do encontro das comunidades caissaras. Na pauta, a importância da informação para os pescadores da região. O representante da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio ressaltou que o monitoramento da pesca é uma ação fundamental para a implantação de políticas públicas. Eu entendo como positivo qualquer ação que parta da própria sociedade. Primeiro, se apossar da informação, ter essa informação clara e a partir daí reivindicar os seus direitos. Então, nada melhor do que você ter conhecimento da realidade do setor e poder fazer reivindicações objetivas, justas. A comunidade indígena também marcou presença no fórum e trouxe a cultura por meio dos artesanatos. O encontro abordou a demarcação de terras desses povos. E eles fazem parte da nossa população, mas infelizmente ainda são invisíveis para as políticas públicas. Eles apontaram que as principais demandas que vão ser debatidas aqui são aspectos referentes à demarcação de terras. A demarcação envolve a relação que eles têm com as unidades de conservação, a termoelétrica que impactaria enormemente essas comunidades, um aeroporto maluco que esquece de construir em Praia Grande, mesmo existindo já em Guarujá, em Itanhaém, e isso impactaria também principalmente comunidades indígenas de Praia Grande. O Fórum Social da Baixada Santista é uma oportunidade para a sociedade civil organizada discutir propostas para o bem comum da região. Nessa conjuntura atual que a gente vive, com vários direitos sendo perdidos, e a sociedade não conseguindo se representar de uma forma efetiva, a ideia foi justamente juntar os movimentos sociais, juntar os diferentes setores da sociedade para discutir, para se conhecer e para discutir quais os problemas que cada setor enfrenta e empoderar a comunidade, para ela buscar soluções e saber como agir, porque juntos sempre se é mais forte. Ingrid explicou o que será encaminhado às autoridades no final do evento. Depois de todas as discussões, elencando todas essas demandas, escreveu uma carta de Santos, e essa carta será encaminhada aos órgãos e entidades que tenham algum poder de tomar decisões naquelas áreas que forem elencadas. Então o que nós estamos buscando é justamente fazer essa religação do controle social da política pública, das demandas da população, com os órgãos públicos que têm poder de tomar essas decisões. Afinal, os órgãos públicos estão aí para servir ao público. Mas essa ligação muitas vezes está frágil, então nós precisamos fazer essa religação, controle social da política pública. O fórum prossegue até domingo com atividades na Unisantos, Cadeia Velha e Praça dos Andradas, no Centro Histórico de Santos. Para saber a programação, é só acessar a fanpage do evento.